O pessoal dá comida para os pombos aí, como é que fica de pomba? Olha o tempo chinês aí. O indiano começou outra vez. Legal. Tá lotado. Eles pedem para não filmar e não tirar foto lá dentro, eu não vou nem entrar. Tá lotado. Olha o pessoal põe a mesma coisa do hindu. Eles põe uns incensos na cabeça, agradece, olha a japa lá. Interessante. A veinha. A veinha está fazendo as orações, é com seis incensos. O que é que é isso aqui? Meu Deus, olha o cabelinho. É, meu, só enxodado. Interessante. O que é legal? Deixa eu ir andando. Deixa eu ir andando. Não.